Oi, bom dia! E olha, um novo guia da Academia Americana de Pediatria tá recomendando que crianças de 2 anos ou mais usem máscaras nas escolas, viu? E viagem espacial, gente, Jeff Bezos, dono da Amazon, experimentou hoje a gravidade zero. Foi agora de manhã, vamos lá? Vem terça-feira, já pegou seu cafezinho? Então me acompanha, hora das notícias do Bom Dia Acontece, vamos lá? Pois é, foi agora de manhã que Jeff Bezos desafiou a gravidade numa viagem histórica. Ele e mais 4 passageiros decolaram em um foguete suborbital da empresa dele, da Blue Orange, até a borda do espaço. Olha, durante 11 minutos eles viram a curvatura da Terra, o início do espaço e experimentaram também a gravidade zero. Junto com Bezos estava Wally Funk, de 82 anos. Olha, ela foi a pessoa mais velha a ir pro espaço. Wally foi uma astronauta treinada pela NASA na década de 60, só que ela nunca conseguiu ir pro espaço porque naquela época mulher era proibida. Pois é, agora realizou esse sonho. Foi a segunda viagem comercial ao espaço da história, a primeira aconteceu há pouco mais de uma semana, com o bilionário Richard Branson, que decolou de um avião da empresa dele, a Virgin Gala, que também alcançou o limite da atmosfera da Terra. Pois é, ele foi o primeiro turista espacial, Bezos foi o segundo. A viagem aí da equipe de Bezos foi transmitida ao vivo pela internet. E a quarta onda de calor recorde no oeste americano tem 80 focos de incêndio em 13 estados americanos. Gente, e por causa dessa fumaça aí, das queimadas, o aeroporto de Denver, no Colorado, teve mais de 300 voos atrasados ou cancelados, por causa de alerta de risco aí dessa fumaça. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E seis meses depois do ataque ao Capitólio, em Washington, a justiça emitiu a primeira prisão aí pra um dos envolvidos nessa invasão do prédio. É um homem de 38 anos, chamado Paul Hodgkins. Ele foi condenado a oito meses de prisão. Olha, Paul foi uma das centenas aí de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que no dia 6 de janeiro invadiram a sede do Congresso americano pra tentar impedir a ratificação da vitória de Joe Biden como presidente. E os Estados Unidos, em um anúncio aí coordenado com aliados da Europa, da Ásia, da Oceania e até da OTAN, acusaram a China de uma campanha global de cyber-ataques e de espionagem digital também. Olha, os aliados estão alegando aí que os hackers estão sendo contratados pelos chineses pra roubar segredos industriais em áreas como aviação, defesa, educação, governo e até biomedicina. A China teria sido acusado de inúmeros ataques, incluindo a invasão à Microsoft no ano passado, em março. Olha, teve várias contas aí de e-mails corporativos e de estudantes hackeadas em mais de 250 mil computadores em todo o mundo. E o presidente americano Joe Biden recebe hoje, na Casa Branca, o rei da Jordânia, o Abdullah II. Olha, os dois líderes vão reafirmar aí os laços de amizade e cooperação bilateral. A Jordânia tem um acordo com a Casa Branca que favorece a liberdade de movimento das forças norte-americanas, como aviões e veículos, por exemplo, dentro do território árabe. E começou no final de semana passado a peregrinação dos muçulmanos à Meca, no oeste da Arábia Saudita. Ontem, eles subiram o Monte Arafá, de 70 metros de altura, onde eles acreditam que o profeta Maomé pronunciou seu sermão final. Hoje, eles vão apedrejar um pilar gigante que simboliza o diabo. Esse ritual é anual e constitui um dos cinco pilares do Islã que são obrigatórios para os muçulmanos. E o ex-presidente sul-africano, Jacob Zuma, vai ter o julgamento por corrupção retomado hoje pela corte do país. Ora, ele enfrenta 18 acusações de corrupção, incluindo fraude, lavagem de dinheiro e até extorsão, todas relacionadas à compra de equipamento militar em 1999. Zuma está atualmente preso, cumprindo 15 meses de prisão, por desacato à justiça. Ele se recusou a depor num desses processos de corrupção. O Haiti anunciou o nome do premier que deve formar um novo governo. É o Ariel Henry. Ele vai assumir no lugar de Claude Joseph, que renunciou. Claude é acusado de envolvimento no assassinato do presidente Jovenel Moise nos dias 7 de julho. Olha, o país não vai ter um presidente por enquanto. O Ariel Henry vai ter como missão organizar novas eleições no Haiti, que incluem eleições presidencial, parlamentar e locais também. O Haiti é a nação mais pobre das Américas. E olha, depois de seis semanas aí de espera, o Peru finalmente anunciou um novo presidente. É o esquerdista e professor rural Pedro Castillo. Ele vai tomar posse no próximo dia 28. O Castillo vai ser o primeiro líder a assumir o poder sem nenhum parentesco. É com a elite política, econômica e até cultural do país. A adversária dele, a direitista Keiko Fujimori, prometeu fazer oposição ao governo. E olha, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro prometeu apresentar provas de fraude eleitoral das urnas eletrônicas na próxima semana. As fraudes seriam referentes às eleições de 2014. Ontem, na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente admitiu que a PEC, a proposta de emenda constitucional que torna o voto impresso obrigatório, talvez não seja aprovado pela Câmara dos Deputados. A votação dessa PEC aí foi adiada para o dia 5 de agosto. Pois é, por isso o Bolsonaro está falando que vai apresentar provas de fraude para comprovar a necessidade do voto impresso no Brasil. E olha, ainda no Brasil, a Anvisa autorizou os testes com uma terceira dose da vacina AstraZeneca. A agência brasileira também autorizou testes com uma droga aí patrocinada pelo governo, que é chamada Proxalutamida. Essa droga seria contra a Covid leve e moderada. O único porém é que esse remédio aí estava sendo estudado contra câncer de mama e câncer de próstata. Olha, até agora não tem nenhuma eficácia comprovada nem para a Covid e nem para esses dois tipos de câncer. Em São Paulo, o governo anunciou que vai reiniciar a vacinação em 17 de janeiro do ano que vem. Essa data completa um ano do início da vacinação no Estado. Essa ideia é combater aí a Covid nos moldes da gripe. O governo quer combater nos moldes da gripe com imunização anual. Só que o Ministério da Saúde não gostou dessa ideia não, viu? E disse que ainda não há nenhuma evidência científica que comprove a necessidade de uma vacinação anual. Queda de braço. O Canadá vai abrir as fronteiras a partir do dia 9 de agosto para turistas americanos que estejam completamente vacinados. A reabertura para outros países, incluindo aí o Brasil, só deve acontecer em setembro desse ano. E aqui nos Estados Unidos, a Academia Americana de Pediatria soltou um guia de recomendação aí defendendo o uso de máscara facial para crianças de 2 anos ou mais. Isso nas escolas, creches e até acampamentos de verão, independente se os adultos estão todos vacinados ou não. O objetivo é proteger as crianças contra a Covid. Olha, as crianças menores de 12 anos ainda não tiveram uma vacina aprovada até agora. Os casos de contaminação aqui nos Estados Unidos, por causa dessa variante aí, da nova variante Delta indiana, aumentaram 60% em relação à semana passada e 145% se comparado com duas semanas atrás. Pois é, o avanço da variante Delta no mundo, o aumento aí dos contágios mesmo depois da vacinação, o risco de novas restrições e a incerteza sobre a recuperação econômica frustraram os mercados internacionais que viram aí suas bolsas de valores despencarem. Esse mau humor também contagiou a Bovespa no Brasil, que teve o pior resultado desde maio, com queda de 1,24%. A Dow Jones caiu 2,9%. O dólar fechou em alta. Vamos anotar o dólar? Comercial R$5,25, turismo R$5,44. E olha, a tecnologia de reconhecimento facial está cada vez mais acelerada aqui. Só que, olha, não vai funcionar só em aeroportos não, viu? A ideia é que ela comece a funcionar também em estádios, mercados, navios, fast foods, olha, ainda lojas de departamento. Todas elas podem adotar esse sistema aí que reconhece o cliente e o perfil todo dele, como salário, últimos gastos, produtos de referência, olha, e por aí vai, viu? A Apple e a Macy's, por exemplo, já adotaram essa tecnologia aí que vem dividindo opiniões porque invade a privacidade das pessoas. Os comércios alegam que o reconhecimento facial pode evitar fraudes, roubos e furtos, além de oferecer pagamentos aí de contas sem contato físico e poder também rastrear a produtividade do funcionário. Os opositores alegam que a vida da pessoa vai ser um livro aberto de fácil acesso. E aí, você é contra ou a favor desse reconhecimento facial? Difícil, né? Gente, olha, hoje é dia mundial do xadrez. Você sabia que o xadrez ajuda a reduzir os níveis de ansiedade e a melhorar a saúde mental, além de ajudar na concentração. Pois é, vamos jogar xadrez? Então, gente, bom dia. Isso aí, amanhã eu volto. Olha, site acontece.com, mais notícias, mais informação. Dá uma olhada. Eu sou Ruth Oliveira Arias. Bom dia e até amanhã.